Em tempos de Covid-19, algumas pessoas sentiram até a perda do olfato, ou uma redução do sentido. Para que se tenha um bom funcionamento do trato respiratório, a gente pode fazer tratamentos em casa. Para ensinar alguns métodos para a gente, eu convido a química Fernanda Honorato, que está aqui na nossa casa. Seja bem-vinda, Fê! Oi, Abby, tudo bem? Tudo ótimo! Que delícia estar aqui! Que delícia ter você aqui! E falando desse assunto, eu fiquei imensamente feliz mesmo. E eu estou até agora para fazer um negócio na internet, que eu queria explicar para as pessoas sobre isso. Sobre, né? Porque eu comecei a fazer, né? Voltei das férias e falei, agora vou fazer certinho. E é incrível, tá? Não é? Incrível. E hoje a gente vai falar de coisas simples, que assim, ajuda de uma forma incrível, é espantador o efeito. Porque a gente não dá muita bola para o olfato. Não. Até ficar sem? Até ficar sem. Exatamente. Você chegou a ficar, Abby? Eu não. Eu não tive até agora. Eu fiquei? É! Eu fiquei durante o período curto. Foram três dias. É. Mas a impressão... Porque foi até bom para saber um pouco da experiência que as pessoas relatavam. A impressão que daí é que tudo ficou cinza. A vida fica cinza. Porque o que acontece? De o rosto, né? De tudo. Você sente... Porque você fala assim, eu perdi o olfato e o paladar. Na verdade, a maioria das pessoas ficam ainda com a sensibilidade na língua. Então sente o doce, salgado, o amargo e o azedo. Mas é só. Então uma comida que está salgada, você sente que está salgada, não importa que seja arroz, que seja feijão, que seja uma salada. Você não tem mais sensibilidade dos aromas do alimento. E dá a impressão que a vida ficou... Aí eu acho que muita gente passa por isso, de falar, para que eu vou comer? Eu perdi o prazer. Muita gente entra em depressão, inclusive. E perde isso mesmo, perde o prazer de comer. Perde. Perde porque tudo... Você põe no prato, tudo tem praticamente o mesmo sabor. Você sente o azedo de alguma coisa, você sente o amargo, você sente o salgado, sente o doce. Então é engraçado que daí a sensibilidade na língua é algo que você também nunca tinha parado. Mas quando você fica só com ela... Você fica mais atento. Fica, fica. Olha... E o olfato, Abbi, é o primeiro sentido que é desenvolvido no ser humano. Então o bebê, ele é muito desenvolvido nisso. É, tanto que a gente fala do cheiro da mamãe, né? Um bebê acha o mamá dele, acha a mamãe, ele tem isso muito desenvolvido, muito. Só que nós, ao longo da vida... Então assim, um bebê tem extremamente desenvolvido algo assim que é muito, muito, muito forte. E um idoso, geralmente já tem enfraquecido. Por isso que idoso muitas vezes não quer comer, não quer experimentar uma coisa. Parece também que a vida vai perdendo um pouco a graça e o gosto mesmo pela vida, né? E a falta de treinamento, se a gente praticar, né? Como os exercícios... É engraçado, é. A gente melhora, a gente evita. Melhora muito. Isso é muito legal, né? Muito. Isso foi... Começou a ser falado com uma frequência maior, né? E de uma forma um pouco mais profunda com essa questão da Covid-19. Que foi algo assustador que aconteceu. Que é um tipo, né? De ataque viral que mexe diretamente com as células. Na verdade, as células olfativas, elas são atacadas. Então, tem algumas pessoas que relatam a perda total, a perda parcial, que daí sente o sócio chegar bem pertinho. Muito perto. Essa, a diferenciação... E tem gente que sente assim, ah, eu tô cheirando vinagre e na verdade tô sentindo cheio de um produto de limpeza. Muitas pessoas relatam assim, eu sinto cheiro de algo, um cheiro ruim o tempo todo. Então, é essa calibração do olfato também. Legal. Porque ele começa no nariz, né? Vamos dizer assim, por onde entra, né? Esses aromas. Só que começa aí. E daí ele vai para os feixes olfativos, atinge as células olfativas, que é onde passa o processo. E ele vai parar no nosso sistema nervoso, no córtex cerebral. E é aí que vem a mensagem pra gente do que é aquilo. Por isso que a lembrança, a memória olfativa é algo tão especial. Ali, a hora que você tem uma chave que encontra a fechadura correta, é aí que vem essa mensagem pra gente. Poxa, isso é uma maçã. Isso... Então, vem através do olfato. Então, é muito bacana isso. E quando você tem isso perturbado, e daí a pessoa fala assim, ah, mas eu não tô sentindo o cheiro, então eu não vou mais tentar sentir. Porque eu já não tô sentindo. Só que, na verdade, essa percepção tá aqui. Tá no cérebro, né? E todo o restante do sistema tem que ser ainda ativado. A gente chama até de fisioterapia olfativa. Porque é um processo mesmo, um trabalho que tem que ser feito de ativação. Então, isso é muito legal. E o que você trouxe pra gente? Ó, a gente vai começar fazendo o nosso blend pro trato respiratório. Então, a gente vai começar com ele. Porque agora, entrando o outono, venta muito. Então, a gente tem poeira. Essa semana, eu achei que eu já mudei. Não mudou? É, porque você falou assim, nossa, parece que tá meio pigarreando. Pega, começa a pegar, começa a ficar meio esquisito. É exatamente isso. Então, o vento, ele traz, ele vai movimentar. Então, tem poeira, tem inclusive essa questão viral, essa questão de bactérias, de fungos. Então, isso aí faz parte. Então, em casa, é importante ter esse cuidado sempre, tá? Até, vou falar pra Sônia, se ela quiser, a gente coloca uma receitinha lá de limpeza, um spray com manjericão que você abaixa essas moléculas que prejudica depois o sistema. Então, usa em casa bastante pra gente entrar o outono já preparado. Quando a gente chega no inverno, já tá com gripe toda semana. Então, a gente vai começar por esse blend. Tá, então vamos lá, para o blend. Blend oleoso para o trato respiratório. 9 ml de óleo vegetal de alecrim. Vamos começar com ele. Quem não tiver de alecrim, Aby, porque muita gente fala assim, ah, mas eu não tenho. Olha, se a pessoa não tiver, usa azeite. Não tem absolutamente nada. Usa azeite. Porque também vai ter um efeito bacana, que aqui a gente usa um óleo, que o próprio óleo vegetal, ele já vai ajudar também. Só ele já ajuda. Mas daí, se tiver, por exemplo, algum óleo ou azeite, puder adicionar os óleos essenciais, ele já vai ter um efeito bacana. Porque ele é um carreador, na verdade. Ele que ajuda a conduzir os óleos essenciais. Legal. 8 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta. Então, tá aqui. O hortelã-pimenta é o principal agente dessa receita, tá? É ele que vai fazer um efeito, assim, extraordinário, principalmente na desobstrução. Então, você tá lá nesse processo com, às vezes, rinite, sinusite, às vezes, até enxaqueca, dor de cabeça. Tudo causado, né? Por essa parte... Sim. Que inflama. Dessa complicação da parte superior, né? Que a gente fala. Então, ele vai ajudar muito nisso. Tanto que tem gente que carrega e fica cheirando durante o dia. Durante o dia. Você sentiu já o cheirinho dele? Ai, que delícia. Ele já dá. Já ajuda. E pra dor de cabeça, não tem nada melhor. É. Enxaqueca, dor de cabeça, é excelente. Três gotas de óleo essencial de melaleuca. A gente vai entrar com a melaleuca também, que é um ótimo agente nesse sentido. Então, pra ajudar até essa questão de fungo, bactéria e tudo mais. E ajuda também nesse processo. Porque a gente fala muito dela pras unhas, né? Muito pra muco, pra parte de fungo mesmo, nas unhas e tudo mais, né? É muito bacana. Três gotas de óleo essencial de lavanda. A lavanda também vai ajudar. A lavanda ajuda, né? A lavanda é. Por isso que assim, eu quero ter três óleos essenciais. Eu indico fortemente esses três. Serve pra muita coisa. Pra muita coisa. Eu consigo usar pra muita coisa mesmo. Aí eu vou homogeneizar, Ab. Daí vai colocar no Amberzinho. Isso. A gente vai colocar aqui. Por quê? Eu carrego na bolsa, eu vou usando ele durante o dia. Então, ele já tem essa esferinha metálica que vai ajudar a massagear os locais. Então, o que eu faço, Ab? Eu vou passar nos pontos, a gente chama dos sinos da face, né? Que a gente tem. Então, eu vou passar principalmente nas pontinhas do nariz. Aqui na parte do sino, nesse sino. Deixa eu até tirar o óculos pra mostrar. A gente tem um sino bem importante, que é nesse ossinho aqui. Isso aqui, quando você pressiona, que é o ponto de acupuntura, ele ajuda muito a desobstruir o nariz. Então, assim, o trato respiratório e aqui, ó, nessa região. E é legal até que quando você põe a mão, parece que o olho vai lacrimejar. Vai. Você desobstrui. E daí, a gente vai fazer uma coisa, Ab, ó. Vou mostrar pro pessoal rapidinho. Usando esse olhinho, eu vou pegar alguns pontos de acupuntura, que são pontos de ativação do sistema respiratório, pro pessoal tá fazendo aí todos os dias. Porque é muito bacana, que faz parte desse processo. Então, eu coloco um pouquinho nos dedos. Primeiro ponto, vou seguir a orelha. Vou seguindo até aqui, onde tem a moleira. Então, assim, se a pessoa tá com problema respiratório, tá muito, né, obstruído, ela vai sentir uma dor grande. Então, o ponto que sentir essa dorzinha, esse incômodo, eu vou pressionar. Pressiono durante 30 segundos. Então, pressiono, pode usar o olhinho, pode fazer movimento circular. Vou pressionar. O segundo ponto é aqui, entre as sobrancelhas. Vou pegar aqui também e pressionar. Isso, faço massagem durante 30 segundos. O outro ponto vai ser aqui, não na pontinha do nariz, mas um pouquinho afastado. Só um pouquinho, aqui. Bem onde que tem mesmo a marquinha da gente, né? Bem aqui, exato. Aqui também eu pressiono, 30 segundos. E o outro ponto é aqui, na pontinha onde eu tenho esse ossinho. Que legal. Tá? Muito bom. Gostei. Então, eu vou pressionar, faço isso. Nossa, ajuda demais nesse processo, muito. E daí eu carrego na bolsa, eu posso usar, eu posso passar no pulso e cheirando durante o dia, também é bem bacana. Boa. Mas olha, façam, pessoal, ajuda demais. E ajuda na prevenção. É. Ajuda muito na prevenção. Porque a gente sempre espera estar, né, com algum problema. Agora vamos para o protocolo de aromas. Vamos. Para colaborar na recuperação do olfato. A gente tem alguns protocolos, sabe, que a gente fala? São protocolos que são estudados. Que é uma sequência de aromas que a pessoa cheira durante um tempo, nessa sequência, que vai ajudar a ativar e a melhorar esse processo e vai ajudar a calibrar, né? Ajudar na calibração. Porque o que eu faço? Cada um dos aromas que eu senti, eu tenho que trazer na consciência uma lembrança de como ele era. Nossa, eu não estou sentindo nada, mas ele era desse jeito, ele era desse jeito. Então eu vou calibrando e vou voltando, vamos dizer assim. Boa na cabeça também. Então tem várias sequências. Eu trouxe um aqui que eu acho que o pessoal tem em casa. Então acho que é mais fácil. Mais fácil. Que é uma colher de sopa de cravo. Isso. Então tá aqui, a casca de um limão, café e vinagre. E vinagre. Então é exatamente essa sequência. É importante seguir a sequência, porque é como os aromas vão entrar e como ele vai fazer esse trabalho aí de, realmente, de calibração do sistema, tá? O que eu vou fazer? No cravo e no limão, abre, aqui não tá quente, mas é só pra mostrar pro pessoal. Eu vou adicionar, até cobrir mais ou menos, água quente. Começou a ferver, desligo, coloco tanto no cravo quanto na casca de limão, nesses dois, vou abafar e deixar 10 minutos agindo. Ele vai liberar os aromas de uma forma diferente. Então eu faço isso, tô com meus 4 produtinhos aqui do protocolo. Eu vou pegar e vou ir respirando fundo, lembrando desse aroma, de 15 a 20 segundos cada um. Dando um intervalo aí de 10 segundos entre eles. Então eu pego o cravo, faço, pego o limão e já vou trabalhando também a respiração, que é algo muito importante, porque a gente não respira direito. Então eu vou trabalhando também esse processo de respiração. Aí o café, vou trazendo na lembrança como é. Como era. E o vinagre. Também. Então eu faço de 15 a 20 segundos cada um deles, com 10 segundos de intervalo entre eles. De intervalo. É importante, Aby, fazer duas vezes ao dia. Então eu faço de manhã e faço à noite antes de dormir. Realmente pra fazer um trabalho muito, muito, muito forte nesse sentido. E faço aí durante umas 4 semanas mais ou menos. Quem realmente tá com esse problema não volta, porque tem gente que entra em contato e fala assim, nossa, eu tô há um ano. Não vai voltar. É muito complicado. Eu já fui no torrino, já passei por alguns processos e... Então assim, começa a fazer. Pode entrar em contato com a gente também. Olha, tem algumas outras. A gente tem alguns protocolos, que na verdade existem estudos relacionados a esses aromas e como que eles fazem esse trabalho. Mas é muito legal. E uma coisa importante, Aby, não deixem de cheirar. Não desistam. Não desista. Exatamente. Não desista, porque isso é muito importante. Muito importante. E assim, o olfato, ele é questão de sobrevivência. Sem o olfato, eu posso comer uma comida estragada. Então ele é muito importante. Eu posso não sentir na minha casa, por exemplo, o gás. O cheiro de gás. O cheiro de gás. Ele tem uma importância muito grande. Eu trouxe aqui, Aby. É isso que eu tô olhando ali. O que é que ela trouxe ali? Isso daqui, na verdade, é um conhecimento ancestral. Então eu trouxe um protocolo que a gente tem vários estudos relacionados. A gente testa isso há muito tempo, muito antes do Covid, inclusive, né? Porque muita gente com rinite, sinusite, passa por esse processo de ter essa dificuldade com relação ao olfato. Às vezes a pessoa nem sabe. Às vezes ela nem sabe que não tá cheirando bem, né? Vamos dizer assim. Mas é isso. Esse daqui é um conhecimento ancestral que vem até dos indígenas pra gente... O que a gente faz com isso? A mexerica eles colocavam na fogueira. Então os ativos dela, através do fogo que é utilizado, eles se concentram aqui dentro. O que o pessoal vai fazer? Ou coloca na boca do fogão, ou no maçarico, queima. Queima, queima, queima pra sair todo o óleo e vai concentrar um pouco dele aqui dentro. E eu descasco todinha ela, essa mexerica, e vou colocar os gomos dentro do açúcar mascavo. Então tá aqui. Eu vou abrir esses... Aqui tá frio, né? A pessoa vai pegar um pouquinho quente e dela vai ver até que fica diferente. Diferente, né? É. Aqui tá frio. Então eu coloco os gominhos aqui no açúcar mascavo, vou fazer um mexido com ele, um macerado. Vai ficar um docinho de mexerica, vamos dizer assim. Isso tem um efeito incrível. E o que eu como que eu faço? Você come. Come? Come. Por isso que é bom colocar ela quentinha, porque aí o açúcar ele vai dissolver bem e vai realmente homogenizar, vai ficar muito... e fica gostosinho pra comer. Que legal! Então isso daqui na verdade eu vou ingerir, principalmente as pessoas que estão muito obstruídos, estão muito catarro, não melhora. Isso daqui é muito legal. E a gente tem relatos de pessoas assim, que voltou depois de uma vez que fez, voltou o olfato. Então assim, quem não tem... Que demais! Eu adorei isso! Então eu acho que vale a pena, quem não tem nenhum processo de nada que seja ruim, fica legal. Eu adoro. Que o pessoal testar. Eu fico sempre de olho em tudo que você traz aqui e olha, minha gente, tem uma coisa muito legal que ela até trouxe pra gente aqui, porque na Burlesque, né, eles oferecem terapia ufaltiva. Sim, a gente lançou, exatamente. Lançou um produto 100% natural, não é? Muito bacana do pessoal passar pelo processo, realmente, depois de muito desenvolvimento com alguns protocolos que a gente testou, a gente tem essas cinco famílias olfativas que fazem parte. Então assim, a gente testa muito pra recuperação do olfato, fortalecimento do olfato e pra quem quer conhecer melhor as famílias olfativas, quem quer passar por esse processo de imersão. É muito bacana, o pessoal tá gostando bastante e tem as videoaulas também, que ajuda muito. Como é que a gente faz pra acessar todo mundo em casa, pra saber certinho como faz? Ó, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pode entrar no site também, pode mandar e-mail. Então assim, é um projeto social realmente da empresa, porque a gente quer disseminar isso daí da melhor maneira possível e as videoaulas também ajudam muito. E é muito legal, gente, porque no kit aqui, ela tem o protocolo como a gente faz aqui, só que são com aromas, né? São aromas preparados. E a gente vai colocando no algodãozinho pra sentir o cheirinho. Sim. E eu vou te falar, você começou a falar pra mim, fala, tenta fazer à noite pra ver se melhora seu sono. E é muito bom, porque você relaxa. Relaxa. Relaxa e ajuda muito nesse processo e durante a noite ele vai estar trabalhando todo esse sistema também e voltando, né? Eliminando o que não precisa e voltando e calibrando também. Gente, eu adorei. Então assim, se vocês têm alguma dúvida, isso aqui foi sensacional, tá? Pode entrar em contato e entrar, pega o telefone lá, que é o 19-9-9658-3495 e tem o site também que é o Burlesque Cosméticos, não é? Isso. .com.br e o Instagram. Qualquer dúvida que tiver, pode perguntar. Ela adora responder. Ela responde tudo, tá? Arroba Burlesque Cosméticos. Porque a gente aprende muito com o pessoal também, é muito bacana essa troca. E a gente com você. Isso aqui é sensacional, é incrível. Depois eu vou fazer um story explicando pras pessoas um pouquinho disso. Ai, que legal, Abbi. Porque eu achei divino que você gostou. Um beijo enorme e obrigada de verdade.